Se me chamarem Eu vou agora Se me chamarem Eu vou correndo Se é pra voar O mundo afora Eu vou Eu vou Se me chamarem Eu vou agora Se me chamarem Eu vou correndo Se é pra voar O mundo afora Vou que nem flecha Vou que nem vulcão Um furacão Que foi lançado ao mar Alto talento Tua bondade Oh divindade Vem mostrar o céu Vou que nem flecha Vou que nem vulcão Um furacão Que foi lançado ao mar Alto talento Tua bondade Oh divindade Vem mostrar o céu Quero ir com você Pra negrinho E floripa Não pode esperar Vou fazer bilhote No Brasil Lavar a alma Lavar a alma Quero ir com você Pra negrinho E floripa Não pode esperar Vou fazer bilhote No Brasil Lavar a alma Lavar a alma Lavar a alma Para negrinho E floripa E floripa E floripa E floripa Pois não é Vem mostrar o céu Obrigado.